E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Plays. E galera, estou aqui com o Diablo 3, Cipro of Souls, lançou o patch 2.5, vai lançar a temporada 10 e nós temos uma novidade bem interessante. A gente vai ter agora a temporada 10 para consoles, então nesse vídeo aqui vou falar um pouco sobre a temporada e como que vai ser aqui nos consoles. Então você que tem aí o Playstation 4, o Xbox One, versão do Diablo 3 Ultimate Evil aí, você vai ter a opção de criar um personagem de temporada. Se você não sabe o que é um personagem de temporada, vou explicar aqui rapidamente para você. As temporadas são uma forma de vivenciar o jogo como se fosse a primeira vez, ou seja, você vai começar sem nada, do zero, sem nada, nada mesmo. Você vai ter que começar o personagem do zero. Com toda a evolução dos personagens e o aprimoramento de equipamentos. Enquanto a temporada durar, os jogadores poderão criar personagens que são separados dos personagens não de temporada. O primeiro personagem da temporada começará do zero. Cada personagem de temporada criado só compartilhará o progresso entre si. Ao final da temporada, eles passarão a ser personagens de não temporada e todos os itens, progressos, ouros, tudo, será transferido para os personagens de não temporada. A temporada são a oportunidade perfeita para quem quer apresentar o jogo para o outro amigo ou simplesmente sentir toda a emoção de começar de novo. Você pode fazer um renascimento de herói. Você pode pegar um herói seu e clicar lá na opção de renascimento. Esse personagem vai renascer do nível 1 e ele vai passar a ser de temporada. Os itens dele vão ficar fora da temporada, só que você vai manter o nome e vai manter as horas de jogo no personagem. A jornada da temporada vai te dar algumas coisas. Você vai ganhar a dádiva de Heidrug ao completar alguns capítulos das temporadas. Esses capítulos têm alguns desafios. Então, fazendo esses capítulos, você vai ganhar essas dádivas. Na temporada 10, que vai ser a primeira para os consoles, tanto para o PC quanto para os consoles, vai dar em bárbaro o legado de Raikor, um cruzado, armadura de Akã, em caçador de demônios, em encarnação do saqueador, em monge, mantra de Ina, em feiticeiro, assombração de Zunimassa, em arcanista, obra-prima de Delcele. Você vai ter proezas para fazer, você vai ter tabela de classificação para ver quem chega em fenda maior de nível, né, maior possível. E quando acabar a temporada, você fica com tudo que você conquistou fora da temporada. E você tem 30 dias para pegar seus itens quando você terminar a temporada. A primeira temporada dos consoles começará na sexta-feira, dia 31 de março, junto com os computadores, às 21h, horário de Brasília. A temporada, que é essa próxima, será a mesma para os jogadores de consoles Mac e PC. Será a primeira para criar uma partida entre todos os jogadores de agora em diante. Uma paridade, né, então vai ser a mesma temporada de agora em diante e os mesmos tempos de temporada. E assim você consegue finalmente ter as temporadas nos consoles e poder jogar de novo, né, ter um desafio maior aí de começar de novo. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e deixar um comentário. Valeu pessoal, até a próxima, falou!